Se você quer ter um perfil estratégico no Instagram, que faça as pessoas confiarem na sua marca e o mais importante, comprarem seus produtos ou seus serviços, você precisa aplicar as 5 estratégias que eu vou mostrar nesse vídeo. Elas são fundamentais pra atrair novos potenciais clientes, fidelizar os que você já tem e, consequentemente, aumentar a receita do seu negócio. Então, se eu fosse você, eu não perdia nenhum segundo desse vídeo. Eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu compartilho as melhores estratégias de marketing digital pra ajudar você a fazer o seu negócio crescer na internet. Agora, vamos aqui pro assunto do vídeo, como organizar a build do Instagram profissional. Antes de mais nada, imagina a seguinte situação aqui comigo. Você tá numa rua cheia de lojas e você precisa comprar um sapato novo. Daí você olha pro outro lado da rua e tem duas lojas de sapato, uma do lado da outra. Na loja da direita, tem várias opções de sapato, a loja tá organizada, tá limpinha. Você consegue visualizar facilmente todas as opções de sapatos que tem ali. A loja tá pronta pra te receber. Aí você olha pra loja da esquerda e essa loja também tem várias opções de sapatos, mas ela tá tão desorganizada que você não consegue nem ver quais são essas opções. Você não consegue nem ver se tem o sapato que você tá precisando. Agora, me responde uma coisa. Qual dessas lojas você escolheria pra entrar e comprar o seu produto? Provavelmente na loja da direita, que tá organizada, tá limpinha e tá pronta pra te receber. A mesma coisa acontece com o seu Instagram, com o Instagram da sua empresa. Não adianta, a primeira impressão é a que fica. Então, só pra vocês terem uma noção, existem alguns estudos que mostram que as pessoas tiram suas próprias conclusões de algo nos três primeiros segundos. Então, vão ser nesses três primeiros segundos que os potenciais clientes vão entrar no seu Instagram, vão olhar as informações ali dentro e vão decidir se eles vão ou não te seguir. Por isso é tão importante que o seu Instagram esteja organizado, esteja estruturado de forma estratégica, que convença as pessoas a seguirem e a comprarem de você e não do seu concorrente. E como que você vai fazer isso? Agora que você já tem toda a teoria, já entendeu qual que é a importância de ter esse perfil bem estruturado, eu vou mostrar pra vocês, na prática, como você vai estruturar o seu perfil no Instagram. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador pra vocês irem acompanhando todo o raciocínio e toda essa organização do perfil. Eu vou usar aqui como exemplo o meu Instagram, tá? O meu Instagram profissional. Então, vamos começar aqui pela foto de perfil. Se você é a cara da sua marca, se você é um prestador, uma prestadora de serviço, eu aconselho que você coloque uma foto do seu rosto aproximada, tá? Então, daqui pra cima. Não coloque uma foto que mostra muito aqui da cintura pra baixo, porque as pessoas não vão se interessar. É interessante que tenha um foco no seu rosto. Por quê? Porque você é o profissional que ela vai contratar, então ela precisa se identificar com você. Então, essa foto, ela precisa ser uma foto com uma boa iluminação, uma foto nítida e uma foto que transmita autoridade, tá? Então, percebe aqui na minha foto que eu tô fazendo uma pose. Então, eu tô aqui, ó. Isso aqui mostra que eu tenho autoridade no que eu tô falando. Então, na minha foto aqui de perfil, eu estou fazendo uma pose, eu estou sorrindo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me enxerguem acessível. Então, vai depender muito de qual é o seu objetivo, qual mensagem você quer passar aqui. Você quer passar uma imagem mais séria, então, provavelmente, você não vai ter um sorriso na sua pose. Vai ser uma pose aqui, mais séria. Eu quero transmitir essa acessibilidade, então eu escolhi uma foto sorrindo. E aí, vocês percebem que é uma foto com uma boa iluminação, nítida. As pessoas conseguem enxergar facilmente quem é. E aí, pra ajudar, eu coloquei aqui no fundo a cor da minha identidade visual. Uma das cores, né, da minha identidade visual. O que também já traz uma autenticidade, uma identidade pra esse perfil. Dicas do que não fazer nessa foto aqui. Procura não colocar uma foto de óculos escuro, de boné, sem camisa. Ou uma foto com muito decote, que mostra muitos seios, tá? Porque essas fotos, nesse estilo, podem não trazer a autoridade que você tá buscando dentro do seu segmento. E aí, falando de marcas, né, que não são marcas pessoais. Você pode colocar o logo da sua marca aqui, que já atende perfeitamente. Vamos pra essa segunda parte. O nome de usuário, que é o seu arroba. Como a minha marca é pessoal, eu quero reforçar o meu nome no mercado. Então, eu coloquei o meu nome, Caroline Manchine. Se você quer esse mesmo objetivo de reforçar o seu nome naquele segmento que você atua, eu recomendo que você coloque o seu nome aqui. Não tem segredo. Pra prestadores de serviço, tem uma outra estratégia que também é interessante. Que é você colocar o seu nicho no seu nome de usuário. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma nutricionista. Eu poderia colocar aqui. Carol Manchine Nutricionista. Por que é interessante colocar aqui o nome do seu segmento? Essa estratégia é bem legal, principalmente se você ainda não é conhecido no mercado. Se você não tem um nome ali, se você não é uma autoridade. Por quê? Como funciona o sistema de recomendação do Instagram? Quando você coloca o nome do seu nicho, seja aqui no nome de usuário, ou seja nesse nome negrito, ou em alguma informação aqui da bio do Instagram, o Instagram, o robozinho, né? Ele vai buscar os perfis que tem essa palavra-chave, caso as pessoas estejam buscando. Então, deixa eu mostrar aqui na prática pra vocês. Eu vou clicar aqui no pesquisar, e aí eu vou colocar nutricionista. Dá uma olhada aqui. Nutricionista Patrícia Leite. Dominique.nutricionista. Tá vendo? Apareceram várias opções de pessoas que provavelmente eu não sigo, ó. Deixa eu até clicar nessa primeira opção aqui. Patrícia Nutricionista. Não conheço, tá vendo? Não sigo ela, mas eu digitei ali e o Instagram me mostrou a Patrícia Leite Nutricionista. Percebe que ela usa aqui também, Nutricionista Patrícia Leite. Essa é uma estratégia pra as pessoas te encontrarem no Instagram quando elas digitarem ali na busca, na lupinha de pesquisa. Então, é interessante que você coloque caso você não tenha um nome no mercado. Vou voltar aqui pro meu perfil. Beleza, falamos aqui dos nomes de marcas pessoais. No caso de marcas convencionais, como você vai fazer? Você vai colocar aqui o nome da sua marca. Simples assim. Agora, vamos pro terceiro ponto. O nome em negrito, que é esse nome aqui, o primeiro nome que aparece ali na bio, né? Eu coloquei caroline manchini barra marketing digital. Aqui, eu usei uma palavra-chave, marketing digital. Uma palavra que as pessoas podem me encontrar, né? Que, na verdade, tem mais chances de elas me encontrarem se eu tiver trabalhado essas palavras aqui na minha bio. Que é o caso que eu disse do nutricionista ali no nome do usuário e nutricionista aqui no nome em negrito. Tá bom? Então, aqui você vai colocar, no caso de marca pessoal, o seu nome e a sua especialidade. E no caso da sua marca, você pode colocar o nome da marca e também a especialidade. Então, vamos supor que você seja do nicho de mesa aposta. Você pode colocar aqui o nome da sua marca, barrinha, mesa aposta, pras pessoas te encontrarem caso elas pesquisem ali na busca. Agora, vamos para as frases aqui da bio, as temidas frases da bio, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer, de criar, de bolar uma frase legal. Eu vou dar aqui para vocês alguns pontos importantes e estratégicos que são interessantes de a gente ter aqui na bio do Instagram. Eu acho que vai facilitar a sua criação, a sua criatividade na hora de montar a sua frase. Primeiro de tudo, você vai falar o que você faz. O que as pessoas vão encontrar aqui no seu perfil? No meu caso, por exemplo, transformo pequenos negócios em empresas lucrativas. É uma frase simples, sucinta, clara e objetiva. Então, não tem enrolação, não tem encheção de linguiça. É uma frase bem direta que eu mostro o que as pessoas vão encontrar ali. Que tipo de transformação eu posso causar na vida dessa pessoa? Quando você for bolar a sua frase, pensa isso. Que tipo de transformação eu gero na vida do meu cliente? Quando você responde essa pergunta, você vai ver que já vai começar a surgir várias ideias ali. Então, que tipo de transformação eu causo? Quando você tiver a resposta, você coloca aqui na frase da bio do seu Instagram. Outro ponto interessante para a gente colocar nessa frase. Um ponto de autoridade. O que é esse ponto de autoridade? É você resumir em uma frase por que as pessoas podem confiar em você. No meu caso, eu trabalho com marketing digital, com estratégias de marketing digital, há mais de seis anos. Eu já atendi centenas de clientes de nichos diferentes. Então, eu tenho muita experiência na área. Então, é legal eu falar isso aqui porque quando a pessoa lê essa frase, ela sabe que não é um zé ninguém que está falando sobre marketing digital. É uma pessoa que tem sete anos quase ali no mercado de marketing digital, que já atendeu muitos clientes e que sabe do que está falando. Então, as pessoas automaticamente lêem essa frase e elas associam essa experiência que eu tenho a uma autoridade no assunto. E aí, fica muito mais fácil de elas confiarem em mim e confiarem no que eu ensino. Se você tem uma empresa, né, que não seja uma marca pessoal, você pode colocar, por exemplo, desde 2010 transformando vidas, desde 2010 atendendo os clientes com excelência. Estou dando aqui algumas frases que estão vindo na minha cabeça. Logicamente, você vai bolar a sua frase de um jeito melhor. Mas esse ponto de autoridade é bem importante. Carol, eu não tenho um ponto de autoridade, eu estou começando agora, eu ainda não tenho anos de experiência. Ou a minha empresa é nova, então não tem como eu usar esse ponto de autoridade. Não usa. Simplesmente não usa. Quando você tiver, você coloca aqui esse ponto de autoridade. Terceiro ponto aqui na Bill. A CTA, que é a chamada para ação, como a gente fala no marketing digital. O que é esse CTA? É você chamar a pessoa para realizar uma ação, como o próprio nome já diz. No meu caso, eu quero que as pessoas agendem uma consultoria comigo. Então, eu coloquei aqui, consultoria comigo e uma mãozinha para baixo, indicando que a pessoa pode clicar nesse link para ela falar comigo. Então, por exemplo, se você tem uma loja virtual, você vai colocar, compre aqui, saiba mais. E aí vai colocar o link para as pessoas acessarem e serem direcionadas para o seu site. Se você quer realizar esse atendimento pelo WhatsApp, você vai colocar, fale comigo, entre em contato comigo. E aí você vai escolher qual vai ser essa sua chamada para a ação. Quarto ponto, um link estratégico ali na sua Bill. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai me direcionar para essa página, que particularmente eu achei que ficou linda. Que aqui tem o meu nome, especialista em marketing digital, consultoria comigo. E aí eu coloquei aqui também o meu canal do YouTube, caso as pessoas me conheçam pelo Instagram e não saibam que eu tenho um canal no YouTube, aqui ela pode conhecer esse meu outro conteúdo também. E aí quando a pessoa clica aqui, ela é direcionada para conversar comigo no WhatsApp, já aqui com uma mensagem personalizada. O que é bem legal. O penúltimo ponto que a gente precisa trabalhar de forma estratégica na Bill do Instagram profissional são os destaques, tá? Que tipo de destaque eu vou colocar aqui na minha Bill para eu mostrar minha autoridade para as pessoas, para eu convencer as pessoas de que elas podem confiar em mim e me contratar para uma consultoria, por exemplo. Ou como as pessoas podem confiar em você para elas comprarem, a ponto de elas passarem o cartão e te pagarem algum valor. Então aqui no meu caso, por exemplo, eu coloquei YouTube, que aqui eu compartilho as minhas conquistas com o canal. Então desde o primeiro dia que eu criei o canal, duzentos inscritos, mil inscritos, dez mil inscritos, vinte mil, eu vou mostrando essa minha evolução. E isso faz com que as pessoas se conectem comigo. Que as pessoas vejam que eu comecei lá de baixo, lá do zero. Eu não tive ajuda de ninguém famoso, de perfil grande, para me ajudar a crescer. Eu cresci do zero. O que eu mostro para as pessoas? Que assim como eu consegui, as pessoas também podem conseguir. Elas também podem, do zero, alcançar os objetivos que elas têm. Outro tipo de depoimento bem interessante, os depoimentos. Aqui eu compartilho comentários de vídeos que eu recebo dos conteúdos aqui do YouTube. Os comentários, os feedbacks que eu tenho dos clientes da consultoria. Então aqui eu compartilho os depoimentos e eu mostro para as pessoas que outras pessoas estão falando que o meu serviço é bom. Ou seja, quando as pessoas veem isso, elas automaticamente, na cabeça dela, elas tiram a conclusão de que se outras pessoas gostaram, se outras pessoas estão falando bem, provavelmente é um serviço bom que elas também podem confiar. Então ter aqui feedbacks e depoimentos é bem importante. Eu tenho outro destaque de história, que é contando a minha história mesmo, de onde eu vim, até onde eu estou hoje. Isso também gera identificação com as pessoas. Aqui tem um destaque de comunicação, que eu falo como você não se comunicar com a sua audiência, né? Pontos que você precisa ter atenção para se comunicar de forma efetiva com a sua audiência. Então aqui eu mostro um ponto de autoridade, que eu sei do que eu estou falando. E aqui eu tenho um destaque de livros, porque eu gosto muito de ler. Quem me acompanha sabe, todo dia antes de dormir eu leio um pouco. É um hábito meu. E aqui eu compartilho os livros que eu gosto, os livros que eu acho que podem agregar na vida das pessoas. Aqui são algumas ideias de destaque que você pode fazer. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu dou várias ideias de destaque e eu explico mais detalhadamente o objetivo de cada uma dessas ideias. Então depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você tivesse a dificuldade de saber o que postar ali nos destaques, assiste esse outro vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. O último ponto que a gente vai falar aqui na Bill são os conteúdos. Que tipo de conteúdo a gente pode trabalhar aqui dentro? A gente tem a opção de trabalhar o carrossel, que é aquele conteúdo que a gente vai passando para o lado, né? Um conteúdo mais denso. Esse conteúdo de carrossel serve para a gente atrair as pessoas para o nosso perfil. Por quê? Quando as pessoas salvam muito o nosso conteúdo, esse conteúdo vai para a aba de explorar, que é quando você clica na lupinha e aparecem alguns conteúdos de pessoas que você não segue. Esses conteúdos provavelmente são conteúdos que as pessoas salvaram muito. O Instagram entendeu que esse conteúdo é bom porque as pessoas salvaram, né? Então provavelmente é um conteúdo relevante. E aí o que ele faz? Ele mostra para mais pessoas, ele recomenda para mais pessoas porque ele acredita que é um conteúdo promissor, um conteúdo que pode ser interessante, para outras pessoas que ainda não te seguem. Então o carrossel tem esse objetivo de trazer pessoas novas para o seu perfil e também de nutrir as pessoas que estão ali dentro. Porque quando você compartilha um conteúdo de valor, as pessoas que já te seguem, elas também vão consumir aquele conteúdo. E isso é um fator para elas continuarem te seguindo, porque você compartilha informações importantes que fazem sentido para ela. Outro tipo de conteúdo que a gente tem no Instagram são os conteúdos estáticos. O que são esses conteúdos estáticos? São as fotos que a gente compartilha geralmente. Esse aqui é um conteúdo estático, não tem nenhuma informação. Poderia ter também, também seria um conteúdo estático. Poderia aqui ser só uma arte com alguma informação relevante, mas não é um carrossel que a gente tem várias artes que a gente fica passando para o lado, tá? Conteúdo estático é para isso. Geralmente ele serve para a gente compartilhar bastidores, para a gente compartilhar nossa história, gerar comunicação. Então, por exemplo, aqui eu mostrei um bastidor meu, eu trabalhando, e aí eu fiz toda uma narrativa aqui na legenda, mostrando os meus bastidores. Você pode compartilhar, por exemplo, uma frase motivacional, que foi outra estratégia que eu usei aqui, pedindo para as pessoas não se compararem com outras. Cada um tem o seu processo, tem o seu trajeto, e todo mundo que hoje soma milhões de seguidores também começou do zero. Então, aqui é uma frase motivacional que eu compartilho e que é interessante para o meu público. Então, alguns exemplos do que você pode usar nesse post estático. Por fim, a gente tem os Reels, que são os vídeos que estão super em alta e são excelentes para a gente atrair pessoas para o nosso perfil. Mas use os Reels com sabedoria, tá bom? Os conteúdos de Reels, como eles são mais virais, têm mais chances de viralidade, a gente alcançar uma audiência maior, ele precisa ser muito bem trabalhado, ele precisa falar especificamente do seu negócio. Se você postar, por exemplo, uma trend de casal, uma trend de amigos, você vai atrair pessoas que não necessariamente estão interessadas no que você tem para oferecer. Então, o que você vende? Qual é o seu serviço? Qual é o seu produto? Qual é o seu público-alvo? Aquele vídeo que você vai fazer vai atingir qual público? É o público que você quer atingir? É um público que vai comprar de você depois? No meu caso, por exemplo, eu quero atingir pequenos empreendedores. Então, prestadores de serviço, pequenas empresas. Se eu fizer um Reels com o meu namorado, por exemplo, quem eu vou atrair? Eu vou atrair empreendedor? Esse meu conteúdo, ele vai estar focado no meu empreendedor? Não! Eu posso atingir uma gama gigantesca de pessoas. Aí eu posso trazer para o meu perfil pessoas que não estão interessadas no meu conteúdo. E automaticamente, eu vou ter muitos problemas, porque essas pessoas não vão engajar comigo. e elas vão fazer com que o meu Instagram como um todo perca engajamento. E não é isso que a gente quer. Então, pensa com muita sabedoria e com muita estratégia nos conteúdos que você vai produzir para o seu Reels que servem para você atrair potenciais clientes, pessoas que ainda não te seguem. E já aproveitando, se você tem dificuldade de ter ideias de conteúdos, para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula completa que eu ensino como ter ideias infinitas de conteúdo. eu tenho certeza que você não vai ficar mais parado, parada na frente do computador sem o que produzir. Tá bom? Acho que vai te ajudar bastante também. Falei demais, é um conteúdo bem denso, mas eu acredito que vai te ajudar bastante nessa sua organização da build do Instagram para você saber como estruturar esse perfil de forma estratégica. Tá bom? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu ajudei, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber mais aulas maravilhosas como essa. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu recomendo no nome de usuário e no outro... e... 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 e...